Como é que está a questão no PMDB? Desempatou? Nós ganhamos a eleição, nosso campo teve mais votos. Não foi 28 a 28? O líder não poderia ter votado. Ele acabou de ser eleito por unanimidade na bancada. À medida que ele vai à urna, ele diz não para um dos candidatos. Então, subtraindo o voto do líder desse processo, o Lúcio teve menos votos. Fica 28 a 27 porque ele votou no Lúcio, ele fez campanha para o Lúcio. Então, é hora dele arbitrar isso aqui. Essa reunião da bancada para escolher os candidatos à mesa é uma reunião que remete a um cargo de direção da casa. Portanto, o impasse de um empate tem que se remeter ao regimento interno da casa. E o regimento interno da casa fala em mandatos. Quem tem mais mandatos é que leva. Se empatar amanhã essa eleição no plenário, leva quem tem mais mandatos. Eles estão dizendo que já foi decidido? Não, aí o Lúcio está dizendo que está decidido, né? Porque ele tem um jeito velhinho, né? Eu estou mais novo que ele, paciência, mas eu tenho mais mandatos. Eu tenho cinco mandatos. Vem cá, e para a presidência da Câmara, esse racha no PMDB tem consequência? Não, acho que eu torço e espero que o líder possa tomar o melhor desfecho possível disso tudo, tá certo? Reconhecer que o nosso campo teve mais votos, tá certo? E fazer o entendimento de que nós ganhamos essa disputa. Mas tem consequências para a presidência? Claro, se nós formos violentados tem consequências, evidentemente. Violentado por quem? Violentado. Se nós ganhamos, nós não podemos ser declarados derrotados. Violentados. ,